E aí, como é que é? E aí, tá barulho? Papote, estado de emergência? Ele tá lá fora! O quê? Ele vai me mular! No município do Sambizanga, só existe dois estados. Estado maior e estado de emergência. O que vem atrás é o estado menor. DJ Pablo, nós vamos... Eu vou lhe bater! E aí, vamos lá! Todos nós! Prepara aí as corretas, porque eu vou apoiar este cabalado! Onde é que ele está? E aí! Vamos lá! Vamos lá bater aquele, oi, belgão, não vai me dizer, é, moneg! Tudo bem? Onde é que está o René? Estou só lá no pé, rapaz! Estou sobretudo! Vamos lá! Vamos lá! Pega esta monta! Leva pra ti agora! Eu quero ver! Vamos à procura do René! Onde é que está o René? Onde é que está o René? Não conhece? Vamos lá! Onde é que está o René? 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 Não conhece a conseguir comigo, men! Deita uma amiga! Onde é que está o René? estado de emergência o que vem atrás é estado menor